Gente, vocês têm que continuar bebendo líquidos e se cuidar bastante, porque o Brasil todo tá nessa situação. Agora que tá começando a aparecer ali, ó, tô vendo um pouquinho de céu azul, mas olha a situação, gente. Todos os dias a lua, o sol, tá tudo embaçado, você não consegue ver direito. Então, aqui já tá aparecendo mais, nem acredito que eu tô vendo o céu. Não, eu sei, porque atrapalha também as pessoas ali, né? Ali são criancinhas, né? É, mas é na ciclovia, principalmente na ciclovia e seguindo aquela ciclovia daqui, principalmente. Mas assim, isso vai ser no início, né? Até porque eu vou ainda me readaptar, são muitos anos sem rodar de bicicleta. Quem assistiu os meus vídeos em que eu deixava o celular na janela? Bom dia! E eu comecei a gravar agora porque os outros dois dias, segunda e terça-feira, eu tô empenhada ali no Frankenstein, então eu tava gravando, editando, né? Eu tô com... Assim, eu já fiz bastante coisa e agora eu tô no processo de organização disso. Os textos estão prontos, a apostila também tá também pronta, parcialmente pronta. É só colocar algumas fotinhos, né? Mas muito das artes, tá? Já coloquei. Eu só preciso pegar o restante dos textos prontos e passar pra apostila. Só isso, copa e cola, entendeu? E os vídeos também eu estou editando ainda. Então, está nesse processo de organização, né? Pra finalizar, gente. Consegui fazer o que eu planejei, né? Que é chegar no mês ali de setembro, final de agosto, mês de setembro, já começar as criações, né? Em cima daquilo que eu já tinha estudado. Então, era uma coisa que eu já tinha pensado. Mas, voltando a falar do clima... Desculpa se eu estiver olhando pra mim, porque esse aqui é o celular. Voltando a falar do clima, é... Tá bem ruim mesmo, gente. Bem ruim. Todo dia eu acordo com a garganta super seca. Super seca. Desesperada. Sempre, né? Afobada. E me enchendo de líquido. Vocês precisam, realmente. Porque parece que vai ter chuva aí. Uma chuva muito perigosa, né? Pelo que eu vi aí... E é normal, até porque está com essa poluição. Então, se chover, pode ajudar a acabar. Mas é perigosa, né? Pelo que eu entendi, é perigosa. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado na hora de sair na rua, enfim. Porque está todo o Brasil. Todo o Brasil está assim. E São Paulo está insalubre. Insalubre. No caso, capital, né? Capital está insalubre. E aqui já está difícil. Em São José. Imagina em São Paulo. Aí você olha pro céu. Ai, está nublado. Não está nublado não, minha filha. Não está nublado. Isso aí é poluição. Nossa. E principalmente o povo que está em Manaus, tá? Alô, Aldagiane. E o povo que está aí em Manaus, se cuidem, tá? Até porque a gente sabe que Manaus é o que mais também sofre, né? Com esses climas, com esse... O pior clima do Brasil. Mas, na verdade, o que eu queria falar, apesar de toda a tristeza, a gente tem que trazer alegria. E esperar que isso tudo passe. Mas eu vou comprar uma bicicleta! Então, a gente vai. Daqui a pouco, vou levar vocês. Vou levar vocês. Daqui a pouco a gente vai lá. E vou ver. Vamos ver qual é, ver o que que tem lá. Então, por enquanto, a gente vai continuar os trabalhos, tá? E até lá, a gente depois vai lá pra ver as bicicletas. Eu tô empolgada. Eu tô muito empolgada. Essa é a verdade. Eu tô empolgada. E, assim, é... Eu preciso pegar aquela Bruna antiga que se arrependeu de não ter andado mais porque ela virou uma adolescente que só ficava na MSN. Eu tenho que acabar com essa Bruna, entendeu? Alguma outra Bruna agora. Então, eu quero muito fazer isso. Eu acho que vai me ajudar bastante, tá? É uma questão de investimento que eu acho que vai me ajudar. A questão de saúde, estímulo, sabe? Uma questão de mudança de vida. Isso realmente é verdade. Quem anda de bicicleta nesse sentido sabe que pode, sim, mudar a sua vida de alguma forma, né? Eu acredito muito nisso. Eu tento acreditar. Mas, sim, tá? Então, vamos lá. Vou continuar os trabalhos. Agora, eu vou mudar a câmera. Vou botar pra minha câmera, né? Normal. Aí, eu queria ter uma câmera que desse pra... Que tivesse uma... Um visual melhor, né? De câmera mesmo. E eu pudesse movimentar. Porque é tão mais fácil do que aquele trambolho de pega o... Ó, só pra vocês terem uma noção. Cadê? Ah, se bem que agora tá fácil, né? Porque eu já deixei ela aqui. Mas... É o... Querido tripé. Não é? Querido tripé. E a câmera. Daí, a gente faz assim. Daí, a gente vem aqui, ó. Aí, a gente liga aqui. Eu ensinando a vocês, né? Aí, a gente liga aqui, ó. Esqueci que eu tinha tirado... Eu tava carregando, né? A bateria. As duas. Eu tenho duas baterias. Eu tava carregando. E aí, eu esqueci de tirar. De colocar de volta. Então... Ó, ensinei. Eu tô ensinando pra vocês como colocar a bateria na câmera profissional. Tá? Ó. Ligou. Tá? Ligou. Agora vocês estão nesta câmera me vendo daqui. Ó. Ai, que profissional, gente. A gente pega aqui, passa pra cá o visor, porque é importante, né? Na hora de ver. Tá? E agora eu vou começar os meus... Retomar, né? Vai começar, com a mão de Deus. Eu vou retomar os meus trabalhos. Eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui. Olha a diferença de imagem. Vocês estão vendo aí. Olha a diferença de imagem. Claro que aqui na câmera eu coloco um filtrozinho pra deixar ele nesse tom mais vintage, sabe? Só que, devido a madeira, deixa ainda mais vintage também. E esse aqui meu não deixa. No celular não deixa. Olha só a situação no celular. É... Ai, você viu? Ficou lindo. Eu vou fazer um trailer, Rafael. Eu vou fazer um trailer, tá? Eu estou, nesse momento, gravando vlog pros apoiadores. Mas eu vou fazer um trailer também. Quando eu estiver lá, mas pro final do mês, né? Eu vou mostrar como ficou. Mas eu quero fazer esse trailer pra chamar o pessoal também. Pessoal que não conhece o projeto, poder participar, né? Então eu vou também deixar liberado pra todo mundo. Vai ficar legal. Mandando mensagem pro amigo. Não, eu não estou limpando na areba todos os dias, Rafael. Não estou. Porque eu não uso isso. Eu não tenho esse costume. É... Eu não consigo porque eu me sinto sufocada. Rafael é meu amigo desde da livraria. A gente trabalhou junto. São sete anos que a gente é amigo. Foi... Quando eu fui pra livraria, ele já estava lá um ano, né? Porque ele entrou quando a livraria abriu. Ele abriu a livraria, praticamente. Praticamente não, né? Ele abriu mesmo a livraria. E aí, depois de um ano, eu entrei. E foi match na amizade. A gente trabalhava no mesmo horário. A gente vivia junto. Vivia junto, vivia junto. Pra cima e pra baixo, junto. Pra cima e pra baixo, junto. E até hoje. E aí, assim... Quando ele saiu, ele foi pra leitura. Tá? Ele saiu da Curitiba. Foi pra leitura. Que fica aqui no outro shopping. E eu continuei na Curitiba. Né? Depois, eu saí da Curitiba. E ele continua até hoje na leitura. E super bem. Porque ele tá... Ele é coordenador lá na leitura. Top. E... E ainda assim, a gente... Manteve a amizade, sabe? Isso é legal, né? A gente manteve a amizade, assim. E eu sou uma pessoa... Eu tá agarelando de novo, né? Eu sou uma pessoa que, assim... Vocês sabem que meu pai... Ele era... Meu pai é reformado, né? É militar reformado, né? Então, assim... A minha vida inteira, gente... Minha vida inteira... Foi sair de lugares e perder amizade. Perder amizade. Não que eu seja a pessoa mais popular... Que eu, nossa, tenho muitas amizades, entendeu? Não que seja nesse sentido. Mas, ainda assim... Perdi as amizades que tinha, sabe? Porque se muda muito. E quando eu conheci outras crianças, adolescentes... Que também tinham pais militares... E que também tinham nascido em outros estados, né? Eles falavam a mesma coisa. Como é difícil ou até manter um relacionamento, sabe? Com alguém. É muito complicado. E eu... Eu, por exemplo... Eu nasci em Manaus. Alguns de vocês já sabem disso. Outros não devem saber. Eu não lembro. Mas eu nasci em Manaus. Meus pais são do Rio. Aí meu pai foi transferido pra Manaus. Em 92. Daí, meu pai e a mãe... Sabe... Lembram perfeitamente de Manaus. Eu não vou lembrar. Porque em 95 eu nasci. E logo depois eu... Tinha o quê? Um ano e pouco, né? E aí eu já fui pra Recife. 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 E Recife foi uma grande parte da minha infância. Eu saí de lá com 8 anos de idade. Então eu lembro perfeitamente de Recife. E de todos os lugares que a gente se mudou. Fora isso. A gente se mudava. E no estado. Naquele estado que a gente se mudava. A gente se mudava pra vários cantos naquele estado. Eu sempre falava isso, né? Que eu era uma nômade. Eu sempre falava. Ah, eu sou uma nômade eterna, né? Eu nunca vou ficar presa por bastante tempo no lugar. Eu sempre vou ficar saindo o tempo todo. Deixa eu contar pra vocês como é que foi. A minha... A minha contratação. Tá? Essa é engraçada. A minha contratação. Porque meu pai fica me lembrando o tempo todo disso. Foi graças a mim. Meu amor. Dá licença. O que que aconteceu? Aconteceu que a loja que eu trabalho fica aqui perto de casa. Vocês viram no último vlog? Se não viu, vai assistir. Que eu contei, ó. Cinco minutinhos da minha casa. Mostrei onde fica meu prédio. Daí, eu vinha, saí pra cá. Eu fiquei chocada com o tamanho da livraria. Eu falei, cara, que livraria enorme. Dois andares e tal. Achei lindíssima. Assim, aquela livraria perto de casa era um luxo, gente. Um luxo. Daí, beleza. Aí, a gente foi lá e tal. E no dia que a gente foi lá, eu já tinha ido outras vezes. Mas um dia específico que a gente foi lá, o gerente tava lá. Daí, a gente foi. E meu pai falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá falar com ele. Ele tem cara de gerente. Tava com roupa de gerente. Aí, a gente conversou com ele, né? Bateu um papo. A coincidência, gente. Isso, isso é muito importante. Porque, com certeza, eu fui contratada por causa disso. A coincidência é que esse gerente, na verdade, ele era nosso vizinho de prédio. Ele morava no terceiro andar e a gente mora no primeiro. Hoje não mora mais aqui. Mas ele morava no terceiro andar. A gente foi conversando e foi descobrindo assim. A gente falou, caraca, você é nosso vizinho e tal, tal, tal. Resultado, alguns meses depois, ele me chamou pra fazer uma entrevista. E foi tudo certo na entrevista. Alguns dias só passou e eu consegui entrar pra livraria. Porque eu fiquei cinco anos. Então, foi muita coincidência e eu sempre falo, eu fui contratada por causa disso. Mas meu pai fica falando, ah, se eu não tivesse ido falar com ele, você não ia falar com ele. Mas tudo bem, né? São várias camadas essa contratação. Na minha entrevista, eu cheguei lá. Daí fiz as perguntas básicas. Uma hora que ele perguntou assim. Qual é a sua maior qualidade? Gente, eu poderia ter falado qualquer coisa, entendeu? Olha, eu sou muito pontual. Sempre chego na hora certa. Sei lá, eu sou organizada. Eu poderia falar qualquer coisa. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Minha qualidade é ser chata. Eu falei isso. Gente, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eu falei, a minha qualidade é ser chata. Aí ele falou, desenvolve isso aí. Eu falei chata porque tem vários significados pra palavra chata, né? Você pode ser aquele chato mesmo. Chato de galocha, né? E tem o chato que ele é tão correto. Ele é tão organizado. Ele quer fazer as coisas realmente como tem que ser feitas, sabe? Na organização, no padrão. Então eu falei nesse sentido, gente. E eu ganhei ele, entendeu? Nesse sentido, eu ganhei ele. Aí eu falei, eu sou chata nisso, cara. As coisas têm que ser feitas como elas têm que ser feitas. Mandou fazer uma coisa, eu vou fazer. Mas foi engraçada a minha contratação. Porque a cara que ele fez foi assim, gente. O que essa menina vai falar? Eu juro pra vocês que eu não sabia o que pensar. Na verdade, eu não sabia o que falar. Porque eu não queria ser muito óbvia. Eu não queria ser sempre aquele padrão. Eu queria trazer uma coisa diferente. Eu queria trazer algo que talvez ele não tivesse escutado antes numa entrevista. Porque talvez eu não tinha muito a oferecer. Esse era o meu medo. Essa era a minha insegurança, sabe? O que eu ia oferecer pra esse cara poder achar que eu preciso ser contratada, sabe? Então eu falei, vou falar uma coisa muito inusitada. Que pode ser que choque ele. Mas é isso, gente. Eu tô enrolando demais, mano. Enrolando demais. Vamos voltar. Vamos voltar pros trabalhos, pros trampos. É isso. Depois a gente conversa mais. Se vocês quiserem, eu continuo contando as minhas coisas lá da livraria. E é isso. Vamos lá. E é isso. E é isso. Eu andava muito de patins, cara. Pronto, agora eu quero andar tudo. Quero andar de bicicleta, quero andar de patins. Caramba. Tá me batendo uma nostalgia. Skate também. Eu andava muito de skate. Assim, né? Andava muito de quantidade. Agora se eu andava bem, aí já é outros 500. Onde que ele tá indo, gente? As bicicletas aí. Mas eu já comprei a minha. Eu tinha uma parecida com essa, gente. Essa aqui acho que é a dobrável. Parece de criança, né? Mas é de adulto. Aqui, pai. Não é isso aqui? O cadeado que você tá falando? Tem o cadeado. Porque meu pai tá assim. Ai, você vai andar de bicicleta? Você tem que comprar capacete. Tem que se proteger. Eu sei. Mas assim, até o óculos também. Sabe? O capacete, tudo bem. Isso aqui também, as luvinhas, não combina com a minha Aesthetic. Não combina com o meu Aesthetic. Então acho que não vai ser, não vai colar. Não vai rolar. E também não combina com a minha bicicleta. Vamos ver outras coisas. Vamos ver outras coisas. Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. Tem o cadeado. O cadeadito. Porque, assim, a gente mora num prédio que já teve roubo de bicicleta. Aliás, o meu pai já teve a bicicleta dele roubada, gente. Só pra vocês terem uma noção. A bicicleta dele foi roubada. Depois ele comprou uma outra, tá? E dele de uma outra moradora lá do prédio foi, no caso, foi indenizado. Mas, engraçado isso, não é? Tipo, o prédio, os caras, eles arrebentaram o portão. Parece que o porteiro ou tava dormindo, né? Depois acho que ele foi demitido. Mas eles arrebentaram o portão. Dois caras. Foi visto depois nas câmeras. E aí eles entraram e roubaram duas bicicletas. Do meu pai. Meu pai foi ter a bicicleta roubada ali. E não no Rio. Claro que ele também já foi assaltado no Rio e roubaram a bicicleta dele. Mas, ele não achou que isso aconteceria aqui em São José, né? Mas aconteceu. O que vocês acham de eu usar uma roupa assim, gente? Hum? Deixa eu ver, gente. Não sei se vocês vão conseguir me escutar, mas... Tem o preto. Acabou! Tem o preto. Deixa eu tirar isso aqui, né? Será que cabe na minha cabeça? Eu acho muito estranho o capacete. Acho muito estranho. Uma corzinha melhor, vai. É que assim, o capacete é pra gente não morrer no caso, né? Pra gente não ter um traumatismo crâniano. Mas... Ah, esse aqui já encaixou melhor. Esse já encaixa melhor. Esse já encaixa melhor, meninas. Realmente. Ó. Esse já fica melhor. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu não teria resposta no caso, né? Mas... Vai ter que ser algo desse tipo. Ai, eu consigo tirar. Eu não consigo tirar. Ai, vai, meu filho. Olha o preço da criança. Eu, às vezes, fico vendo, gente... Não sei se vocês sabem. Claro que não, porque eu nunca contei. Mas eu, às vezes, fico vendo vídeos de coreanos. Geralmente é coreano, né? Coreano ou americano que vai acampar. Eu acho muito legal eles montando as barracas, sabe? E assim... Eu não tenho lugar pra ir, mas... Eu vou ser bem sincera. Uma das experiências que eu gostaria de ter na minha vida, antes de morrer, era acampar. Pelo menos alguma vez na minha vida. Nossa, essa é mais cara? Olha essa. Colchãozinho ali dentro, hein? Uma lareirinha, hein? Comer o livrinho. Melhor que um chalé. Melhor que um chalé, viu? Pra mim, esse é o capacete mais bonito. Porque, tá vendo? Ele tem uma... Ele tem esse arredondamento aqui da cabeça. Eu acho que ele fica tão mais encaixado na cabeça. Mas, pelo que eu entendi, esses capacetes são pra patins, é isso? Eu andava de patins e eu nunca usei capacete, gente. Porque quando eu andava, eu andava no Rio. Então, eu não sei. Porque esse pode ser de um e o outro capacete pode ser de outro, da bicicleta. Então, eu não sei. Mas, se for aquele, é muito feio e não encaixa. Não sei. Vou esperar, né? Esperar meu pai. Porque meu pai foi no banheiro. Pra variar. Eu vou no mais barato. Esse tá R$34,90. Eu vou no mais barato, tá? Porque meu pai falou que, dependendo, vai dar o mesmo valor da bicicleta. E eu não tô afim, não. Eu não tô afim. Eu quero andar de bicicleta. Como é burocrático, né, gente? Como é burocrático viver. É muito burocrático. Você tem que ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas, é muito burocrático. Tipo assim, pra você andar até de patinete, que é só você arrastar, você também tem que passar por isso. Agora, conta aí, gente. Deixem aí nos comentários. Qual o esporte que vocês fazem? Porque, assim, não sei se vocês costumam fazer esporte, né? Porque eu sei que a gente que é leitor, não são todos os leitores que são fitness. Não tô nem falando de academia. Esqueça academia, tá? Mas que faz um esporte. Porque academia é um saco. Tô falando realmente... Ou joga basquete, sabe? Escala, sei lá. Anda de bicicleta também. Ou anda de skate, patins. Joga tênis. Alguma coisa do tipo. Entendeu? O que vocês fazem? Ou vocês realmente são sedentários e só estão no... Um dia. Um dia eu faço alguma coisa. Que susto. Deixa eu te falar um negócio, querido. Peguei esse aqui. Vai ser esse mesmo. R$34,99. E... Cara e ruim. Cara e ruim? O outro é R$80,00. Será que o outro é caro e bom? Não, pode ser isso aí. Olha só. Eu quero saber se existe alguma diferença do capacete. Aquele capacete que a gente viu. Que parece que ele encaixa melhor na cabeça. Que é o capacete de patins. Eu não sei se tem diferença. Eu não sei se é de patins, pai. Eu tô só perguntando. Porque assim. Esse encaixa muito mais. Parece que você tá realmente protegido. Aí eu queria saber se existe diferença. Ih, eu não tinha visto o preço não. Não, mas o outro... Ah, lá. Porque o outro eu coloquei lá. Eu experimentei. Sabe? Acho que é um que você já teve também, né? Ou se você tem. Você escolhe um que você acha melhor. É. Mas o preço é sem dinheiro do filho. Você gostou desse modelo aqui? Eu gostei desse modelo, né? Porque ele encaixa melhor na cabeça. Esse aqui é o mais barato. Tem esse aqui, ó. Iniciante. R$120,00. O pretinho básico. E aí, pai. Ai, pai. São baixinhas. Mulher empoderada, pô. Sou empolerada. Empolerada. Empolera nas coisas. Não sei nem botar. Ó, ó a diferença, cara. Nossa. Tu tá parecendo, sabe o quê? O personagem do Mario. Aquelas tartaruguinhas. As tartarugas ou os cogumelos? Os cogumelos. Tá igualzinho os cogumelos. Os cogumelos. Sacanagem. Se eu soubesse fazer a música... O quê? Olha só. Tá muito igual ao cogum... Não, não, não. Horrível, horrível. Horrível. Tô falando sério. Horrível. Horrível. Aqui, ó. Porra, pai, mas é assim... O que que tá fazendo? Não, pai, não é assim, não, pai. É que o seu, né? Olha só, meu filho. Eu não achei horrível. Tá bom. Vamos colocar o outro, então. Não. Não. Vamos colocar o outro, então. Ué, você tá preocupado com estética ou com proteção? Estética e... Error atenção. Tá bom. Agora a gente vai vir aqui. Vamos colocar o... Tá? Igual eu tinha colocado. Para, pai. E você vai ficar pior, então. Chegou da luz. Com esse cabeção aí. Cadê? Mas eu tô com o coca pra isso. Esse aqui, então, seria de bicicleta. Esse seria... Olha só, gente. Que coisa horrível. Pai. Deixa eu ver. Olha só. Eu tô com duas cabeças. Olha só. Tem uma cabeça aqui. Entendeu? Pode ser. Meu cabelo é muito... Pô, meu cabelo, pai. Esse aqui não encaixa, ó. Esse aqui é tipo o meu. É. Acho que esse é igual o seu mesmo. Bota esse daqui. Mais caro. Tem que ser... É. O que mais encaixa na cabeça é mais caro. É, realmente. Aí sim. É o que eu tô te falando. Mas esse eu acho que eu não pareço mais com cogumelo, ou não? Claro que não. Porque o outro é mais redondinho, né? Porque esse aqui é uma bola, cara. É. É o formato da cabeça. É como Deus criou. Você realmente acha que Deus gastou tempo pra criar? Claro. Porque assim... Monra? Não, acho que não gastou muito tempo pra me criar. Porque beleza a gente faz rápido. Esse aqui parece o quê? Vendo assim parece, ó. Um boliche. É. Então, não vou... Eu vou sempre pegar o outro. Bota um ver. Poxa, e agora, gente? Esse aí, minha filha. Tem que ser esse, né? Tem que ser esse? Tem que ser esse. É tipo o meu. É isso aí, pô. Mas eu vou ficar tão feia na bicicleta. Vou ficar muito feia na bicicleta. Tem outras cores, pô. Ah, mas eu acho que o... O branco vai ser pior. Eu acho que o branco vai ser pior. Esse é o tamanho dele. Vamos ver esse aqui. Uma também você. Esse é mais bonito. Olha, olha. É. É que a tua cabeça é pequena. Ah, minha cabeça não serve pra capacete. É que eu acho que talvez a minha cabeça, ela se protege sozinha. As teorias da conspiração. Eu acho que esse aqui é mais bonito. Você acha esse mais bonito? Ah, e agora? O que acontece aqui? Essa cor. Dá uma regulada aqui. Acho que o máximo. Vem cá. Porque o cabelo é muito grande. Bota aqui. Aí você regula aqui atrás, ó. Eu sei que eu tenho que prender o cabelo, pai. É, assim... Deu uma encaixada, né? Claro, porque ele é regular. Deu regular, é. Aqui, ó. É verdade. Viu? Não é? Viu? Não é? Realmente é mais interessante. Não é. Aí você vê. Por que que ele é mais caro, pô? É o que eu falei. Quanto mais encaixa na cabeça, mais caro é. Caraca. Tá parecendo o Alien. Parece o Alien. E esse aqui? Ah, esse aqui é mais barato. Esse aqui é R$100. Por isso que é feio. Ah, é por isso que então... Mas aí se regula. Eu sei, mas mesmo regulando. Porque aí tem o máximo de regola. Aqui, ó. Ó. De R$59 a R$62. Qual o tamanho da minha cabeça? De R$55 a R$59. Eu tinha que ter a... De que medir a... A metamética, né? A minha cabeça. Mas esse aqui você vê que é grandão, ó. É, esse é muito grande. É o large. É o large. Que isso? Victor Frankenstein? Tô no laboratório. É, uma pracinha assim, ó. Ah, isso não precisa andar mesmo. Não, eu sei. É, eu sei, eu sei, eu sei. Mas foi pra rua. É esse aqui, gente. É. É R$50,00, né? Tem esse aqui também, dessa cor. Mas não tem pra experimentar. Ah, esse aí vai ficar muito coloridona. Esse aqui é melhor. Porque esse não parece que você tá de óculos, entendeu? Não sei se tem outros modelos, né? Esse não parece que você tá de óculos, acho que. Ah, sim. É, eu posso comprar outra leg também. É. Não, é tênis eu tenho esse e tem o outro também. Tá paciente. Agora, você não vai querer suporte pra celular. Apesar que eu não vi, eu não tô mais lembrando como é que é o quadro da sua bike. Porque o meu tem aqui, ele tem assim. Eu prendo aqui e aqui. O meu. E é uma bolsa. Ah, tá. Uma bolsa, uma pochete ali. Sabe o celular? Ele fica em cima. E aqui tem uma transparente. Entendi. E eu consigo usar ele tudo assim. Aí eu boto música, ponto. Não, é assim. De início, eu pensei em usar a minha própria pochete mesmo. Porque o meu fone é sem... É isso aí, pra gente não morrer. É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos apagar. Gente, estou aqui esperando pra começar a live de quarta. Que hoje é quarta, né? E eu estava aqui lendo um pouquinho o Miromart. Olha o que eu tive que fazer. Eu estou lendo... Na verdade, eu estou lendo nas... Nas versões que me dão vontade. Eu peguei nessa versão aqui pelo Kindle, tá? Pra poder dar a adiantada. Porque eu queria ler antes de dormir. E eu falei, ah, eu vou ler mais tarde. Apago a luz e fico lendo até me dar sono. Então eu peguei Miromart. Porque domingo a gente tem live. E eu estou atrasadinha, né? Devido às coisas do querido Frankenstein. Que está aberta ali, tá vendo? Eu estou já finalizando a organização da apostila. Mas eu também estou usando nessa versão aqui, né? Estou lendo nessa edição aqui. Que é a edição em inglês. Eu estava lendo nessa. Amanhã eu trago atualizações. Mas deu tudo certo com a querida bicicleta. Eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês, né? Na verdade, vocês já sabem disso. Eu tô louca. Vocês já sabem. Vocês já viram lá, né? Que eu mostrei pelo vlog lá. Que eu fui lá comprar minhas coisas. Enfim. Eu vim pra casa e comecei os trabalhos. Então eu acabei não conseguindo gravar. Então nesse momento que eu tô aqui dando uma descansada e lendo. Até dar a hora. São 6h22. Então tá cedo ainda. Então eu vou ficar aqui. Vou ficar lendo um pouco. E aproveitando o momento. Pra depois pegar a live com vocês. Amanhã de manhã eu vou pegar a bike. A bike ainda vai ser... Ele vai limpar. Ele vai dar uns reajustes nela e tal. E meu pai também vai levar a bicicleta dele lá. Então eu vou gravar pra vocês amanhã. E aí a gente grava mostrando a bicicleta e tudo mais. E a gente conversa um pouquinho mais. Tá bom? Pra esse vídeo sair na sexta. A partir dos Supremos, né? Depois pro restante do pessoal. É isso, gente. Bora ler. Tchau. 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 Isso é muito bom. Esse momento é muito bom. Tchau. autoridades, eu adoro. É, as autoridades. E a gente tem o Amaro, que sem as notícias ali da Amélia, também tá com uma certa raiva e vai aumentando mais ainda quando ele sabe do casamento. Isso! Você vê como isso parte desse sentimento dele, né? De querer se vingar. Não, vou me vingar, vou me vingar. A gente parar pra pensar, o Dudu tá de olho nos dois, né? Ali, sempre desconfiado dos dois, né? O tempo todo. Se ela se casa, então, realmente com ele e existe essa possibilidade de ter algum romance ali, né? Ser amante do padre, imagina o inferno que vai ser isso e o Dudu desesperado ali também tentando aplacar isso aí, né? Ela estava pensando, a primeira vez passou na cabeça dela e ela ficou, tipo assim, até ela ficou pensando meio escandalizada com o que ela tinha pensado. Ficou envergonhada e não quis dar vazão, mas ela pensou. Passou a primeira vez na cabeça dela a ideia de ser amante, né? E durante justamente o que? A confissão, meu Deus! Eu sei. Nossa! Agora a volta? Vou voltar a ficar morena, igual no Rio. Porque eu sou tão pálida, não pego sol. Isso não é selfie não, tá? Parece que eu estou gravando. Aí eu vou fazendo assim, vou descendo, e cai. Hã? Você vai escorregar aí, né? Não, não vou escorregar não, eu não vou até lá embaixo, não. Eu sei que eu sou estabanada, né? Mas... Não sou tanto quanto a minha mãe. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto